Deus muda as pessoas através da oração. Isto pelo menos é certo. Deus lhe ensinará a orar. Não pense nem por um minuto que ele está olhando ferozmente a distância, com os braços cruzados e carrancudo, só esperando você dar um jeito na sua vida de oração. Muito pelo contrário. Em Apocalipse 3,20, Jesus diz Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Jesus espera na entrada da sua casa. Ele bate palmas. Ele chama. Ele espera você abrir a porta. Orar é a mão de fé na maçaneta da porta do seu coração. A boa-vinda feliz que diz a Jesus. Venha, meu rei, entre. A cozinha está uma bagunça, mas entre. Não sou muito de conversar, mas entre. Antes do amém, vem o poder de uma simples oração. Deus muda o seu povo por meio de tais momentos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto